Moleque jogando na ponta As águas fechando as contas O ataque não chega e desmonta O time que vem de afronta Quem não tá junto tá contra a neblina Pro teto nós na Volvo branca Às vezes a polícia para A 9 tá sempre mocada Inveja que bater de frente Vai ser diferente e vai tomar na cara A firma tá organizada Sempre na caça do tesouro Sem medo de nada Dizem na quebrada que tamo fedendo a ouro Paparazzi Me clicou de novo Mais pose pra foto Mais pose de quebrada É a tropa do louro Ah, mas Ela quer saber quem chegou nessa lambo preta Tamo no radar da receita E não é de hoje que nós movimento deve Pergunta por aí quem é os pioneiro no trap Respeito Respeito Camisa 10 nas costas da peito Aceito Nós já meti a gol antes de ter chuteiro Graças ao pai nós venceu Abençoado por Deus Primeiro plantio e depois a colheita Quer tentar contra nós Mas não sai do lugar Tá correndo na esteira Paparazzi E quem continua Alta A indústria Acostumado com o giroflex De polícia na cara Esses flash não me seguem Eu sigo focadão igual águia Só quero a minha cota no bom Centro-oeste é o destaque do mapa 808 no talo Com doce de grave Tudo rebaixado Paco ropando é o cheirinho do problema Baila hipocânio naquele dilema Levo pra casa eu só fico no esquema A noite toda torrando a crema E o fé E do alto vem minha proteção Ficando meus irmãos Desse mundo calmo Corta a favela de robôzão A jada pro alto em memória daqueles que aqui já não estão Um brinde pra quem tá voando Ou tão alto mas sem tirar o pé do chão Coletiva de imprensa pra anunciar Nova seleção Paparazzi Me cricou de novo Hoje os menor tá vivenciando o sonho Rolou forte, cega, quebrada no topo Nói plantou, colheu Deus me deu o doco Ocozão segura a emoção, que palavra usada contra a que não prosperará Só não mire e erra que noi mire e te acerto O armamento é pesado, a caneta é um AK Pra papá, papá Tudo vira ouro se eu tocar Até invejoso fala que noi vale ouro Pergunto que noi cultivo aquele também quer plantar Pra papá, papá Tudo vira ouro se eu tocar Deus me capacita da maldade, nois esquiva Que o sonhador se espelha, nois não tá podendo errar Eu vou lançar na letra elevada da onze Vou bagunçar na viela de cá Não quero prata que o menor é Ora King tá na casa e nois veio buscar Só canetada que eu assino Hit é a mesma que os fatos eu pude relatar Os holofotes seguem a tropa do gorilo Contratam as milhas pra vida mudar Paparazzi me clicou de novo É o J Paparazzi, paparazzi, paparazzi foto Olhando no foco da foto Novinho, bem novo, madrinho Rendendo bem mais do que o prêmio da loto Contando pra taco na Lambo Vem ser uma corrida do pódio Arrebentamos o primeiro arrombado De ver o palaco, não posso E já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Tivesse escutado pela saco Que naquela queria eu só sim E hoje tá tudo bom, bojaco Saco desse placo Pras tarde fico pela saco Taco, passo pela marginal Ficando vácuo, vácuo Passa na prisão pelo meu rádio Não me enquadra, não me enquadra Me enquadra no flash Sou da sua, mas tô pela zeleste Manda um carro forte pros moleques Forte abraço, nós é o carro chefe Paparazzi, me clicou de novo Almeida Espenda passando de nave do ano É motivo pra desconfiarem É mesmo De onde eu vim, pra onde eu tô É motivo de sobra pra eles se inspirarem É melhor se escorrer Se eu tivesse parado Talvez me alcançavam Abraço e minha oportunidade Hoje eu vejo tudo isso na minha mão Olha o meu semblante Olha, nota, eu vim de longe Nasceu em Brasília, um diamante Vou mudar minha vida, dos meus money Pareci tão distante, mas eu voei tão longe Matei toda minha fome, vou viver desse sonho Deixa minha coroa bem rica Aproveitar o melhor da vida Vou te falar quem que não queria Vou te falar Vou te falar quem que não queria Paparazzi, me clicou de novo Passei com duas montadas dentro desse voo Fofocado em fazer o dobro Trabalho, gorilos, caneta de ouro Mais um ano Nemo plano